Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, eu tô trazendo um quadro que eu já não trago há algum tempo aqui no meu canal Que é a curiosidade sobre animais Aí como vocês já viram no título e na thumbnail do vídeo Hoje vão ser os top 7 animais que vivem em ilhas Então bora pro primeiro animal Então galera, o primeiro animal é o caranguejo vermelho Que é originário da ilha natal, sim, esse é o nome da ilha E lá há cerca de 120 milhões de caranguejos vermelhos E na temporada de casalamento vários machos se juntam em busca das fêmeas Mas muitos deles morrem atropelados por causa que lá já tem estradas e carros E apesar deles serem chamativos por causa da cor E não serem tão pequenos assim, os carros acabam atropelando eles E uma curiosidade bem legal é que eles são caranguejos terrestres galera Eles são mais adaptados pra terra do que pra água Uma prova disso é que eles vivem em florestas tropicais Ao invés de beira-mar E também na temporada de casalamento Quando eles estão em busca das fêmeas Geralmente eles costumam passar na praia E quando algum deles entra na água Vários peixes vêm e despedaçam o caranguejo Então ele não se dá muito bem com a água salgada Então vamos pro próximo animal galera Então galera, o sexto animal é a iguana marinha Que é um animal que vive no arquipélago de Galápagos E é o único lagarto do mundo Que tem hábitos marinhos Elas se alimentam de algas Isso exige muito delas Mas elas tem um mecanismo pra que a água salgada não interfira Na sua saúde Que meio que elas espirram a água salgada pra fora Pelas suas narinas E elas ficam na beira-mar Obviamente em locais mais rochosos E uma curiosidade bem legal galera Que é pra quem já viu o filme do Godzilla de 1998 Que é o Zila A iguana marinha que é a espécie do Zila Não que o Zila já tenha existido Mas esse animal que serviu de base pro Zila Que ele cresceu por causa da radioatividade Ao longo de 30 anos Então bora pro próximo animal Em quinto lugar temos o camaleão pantera Que é um camaleão que tem um nome bem legal Mas na verdade ele não tem nada a ver com pantera E ele vive na ilha de Madagascar No sudeste da África E algumas ilhas próximas ali também Como a ilha Maurício e a ilha da Reunião Ele costuma se alimentar de pequenos invertebrados Como todos os outros camaleões E o nome científico dele é Furcifer pardalis Então vamos pro próximo animal Em quarto lugar temos a tartaruga estrela Que é o único animal da lista que não vive em ilhas Mas eu coloquei ela aqui Porque ela é bem bonita O casco dela tem um design bem bonito E além de ter protuberâncias Daí vem seu nome, tartaruga estrela Ela vive em países como Índia e Paquistão E como todas as outras tartarugas Ela come folhas, legumes e frutas E o nome científico dela é Geoxelone platitona Então vamos pro próximo animal Em terceiro lugar temos a tartaruga gigante de Galápagos Que é uma tartaruga que obviamente vive no arquipélago de Galápagos Pertencente ao Equador Ela é uma das maiores tartarugas do mundo Ocupando o décimo lugar dos répteis mais pesados do mundo Esses exemplares alguns chegam até 400 quilos Que é quase o peso de um boi galera É bem grande mesmo Como todas as outras tartarugas Elas são herbívoras Nem todas as tartarugas são herbívoras Mas a maioria são Comendo frutas, legumes, verduras e folhas E o nome científico dela é Chelonoides nigra Então vamos pro próximo animal Em segundo lugar temos o dragão de Komodo Que é o maior lagarto do mundo E eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida Ele é bem famoso por causa da sua Entre aspas veneno Que na verdade é uma sopa de bactérias corrosiva Que as suas principais presas são cervos Mas ele pode abater até búfalos galera E quando ele morde a presa Aquilo começa a apodrecer Meio que gangrenar E aí o animal vai ficando mais cansado Vai ficando muito debilitado E isso pode durar cerca de uma semana E o dragão de Komodo fica perseguindo a presa de longe E quando a presa finalmente cai Ele vai lá e começa a arrancar os pedaços da presa ainda viva É uma morte muito brutal E bem dolorosa né Pro animal O nome científico dele é Varanus komodeensis E obviamente ele vem da ilha de Komodo Então vamos pro próximo animal Em primeiro lugar temos o crocodilo de água salgada né Eu já falei mais dele em outros dois vídeos né Que é o 4 maiores crocodilos do mundo E os 6 maiores animais do planeta Se eu lembrar eu vou estar deixando o link aí na descrição Pra vocês verem esses dois vídeos Onde eu falo mais sobre ele Eu vou falar só onde ele habita né Ele fica ali mais na parte norte da Austrália Ele pega um pouco do sudeste asiático Chega até na Índia E também na Indonésia né Que são várias ilhas ali perto da Ásia e da Austrália Então esse foi o vídeo galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Se vocês gostarem desse vídeo Apanha essa série galera Porque já é o segundo vídeo né Que eu vou estar trazendo mais pra vocês Se vocês gostarem São os top 7 animais né Já teve o dos animais marinhos E agora tá tendo esse aqui Dos animais que vivem em ilhas Então eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima galera Fui!